Então, rapaziada, tá tirando o vlog aqui, né? E aí, Lucas? Eu tô, né? Eu conversei com ela, certo? Renata, né? Uhum. Renata tá aqui, o Lucas tá aqui. E a questão do beijo dela e do Morte, o que você acha, mano? Então, tem que sair, mano. Entendeu? Só que você não quer. Não, mas te mostra o bonito, tá? Presença, mano. O Morte já tá lá, trocando ideia, ele vai ter. Aí, então, já não, põe pra lá. É, arruma, pra caminhar, tem duas mãos aqui. Tá, pô, 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 tá, pô. Pode filmar as minas. Pode, filma, cara. As minas vivem no baile, cara. É, bafogão. Não, não. Mas, tipo assim. Olha lá, o Morte tá no marido. Vai lá, você, vai lá. Vamos fechando um pouco do vlog aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Vamos ver. Bom Morte. Faz a entrevista, ele faz a entrevista. E aí? Só que ele narga, abaixa o narga um pouquinho aí, só. Será que... É aí, vocês dois aí. Será que rola? Eita. E aí? Eu tava aqui, mano, no Pantanal. Que Pantanal? Pegou a Nases. Ela mora em 10 minutos daqui, né? Então, ó. De 0 a 10. Que nota você dá aqui pro meu parceiro Morte? Olha aí. Ela tá por conta. Dá um sorrisão pra ela. Oi. 8. É, vai, vai. 8, ó. E você, irmão? Você dá conta pra ela? Manda ela levantar, né? Pega na mão dela. Dá uma volta, irmão. As dores. É, pô. Levanta, abidinho. Dá a mão pro Herbito. Solta aqui, mano. Levanta. Morte, levanta, né, irmão? Pra tirar a mina, né, Bias? Tem que tirar a mina assim. Tado, mano. Trinta tudo. Não, dá um 10, né? Oh! É o que? É Japinha? É Japinha. É Japinha. É Japinha mesmo. É Japinha. Galera, viu? Aê, mano. Ó, Morte agora fica mandrado. Olha aí, ó. Vamos lá, irmão. Olha, ó. Mas tá mais bonito. Tá mais bonito. Aê, bonitão. O que você achou do sorriso dele? 0 a 10. Aí, ó. Vai, amor. Dá um sorriso lá. Dá um sorriso pra ela. 10. E aí? E aí? Será que ela vai mudar? Pelo jeito, vai lá. Morte, você vai fazer o seguinte, mano. Ó, vou convocar você, certo? Como ela está voltando com os conteúdos, né, rapaziada? É melhor. 10 mil likes esse vídeo, hein, tropa? Ó, o Morte vai passar uma cantada pra ela. Qual é o seu nome? Laís. Laís, o Morte vai passar uma cantada pra Laís. Se a cantada for boa, irmão. Vai ter que rolar o beijo. Mas se a cantada for ruim, ela vai dar um tapão na sua cara. Pelo menos um selinho. Pelo menos um selinho. Não, não. Não, tá bom, né? Já é o começo, né, rapaziada? É o começo. O começo tá bom, pro começo. Ô, Morte, levanta e você levanta. Mano, a cantada, galera. Fala aí, você quer... Não, eu não posso falar, senão já não vai ser, né, irmão? Ah, você tem que lançar uma aí, tio. Ah, mas eu tô cantada, só. Não, não, calma aí. Vai cá, eu vou corrigir o Morte. Você nunca pode falar que você é ruim. Você tem que falar que você é ruim. Não, mas eu vou ser mais cantada. Vou passar, vou passar um pouco de pra você aí. Você passa pra ela. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Me chama de sonho e me leva pra cima. Entendeu? Demorou? Tem que ser, mano. A cantada, tipo, tá assim, mano. Levanta, pega na mão dela. Vai. Me chama de sonho e vamos lá pra minha cama. A cantada, acho que era, mas eu entendi. E aí? Não, deu pra entender, deu pra entender. E aí, gostou da cantada? Foi uma cantada direta? Merece pelo menos um selinho? Ó, ó. Vai, agora avança. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, Morte. Eita, pô. Rolou, hein? Rolou, hein? Agora? E aí? E aí? Ratão, o capaceteiro aqui, ó. Vamos lá, Ratão. Vamos lá pra hoje. Vamos lá pra hoje. Vamos começar primeiro o fisiológio, né? Ô, Ratão. E aí? Olha pra ela. Pega na mão dela. Certo, irmão, né? Rapaziada, tá ligado? Manda ela dar uma volta. Pra você abadia, certo, irmão? Com todo o seu caráter aí, carisma. E aí? De 0 a 10, que nota se dá? Um 9. Ô! Tá bom, tá bom, tá bom. 9, 9, né, irmão? Tipo assim... É 9. Agora vai ser a vez dela. Pega na mão do Ratão. Dá uma giradinha. Dá uma giradinha também. É isso. E você? De 0 a 10, que nota se dá pro Ratão? 9. Que valor, mano. Nossa Senhora. E agora, Ratão? É, mano, é o momento, irmão. Chegar no 10. Faz sua cantada aí, irmão. Fala sua cantada. Se eu subir o morro, nesse é o morro. Rola ou não rola? Ê! Ai, que carisma. Rola ou não rola? Rola ou não rola? Ê! Tá voltando o quê? Tá voltando o quê? Atitude. Atitude. Vai lá, Ratão. Ela falou, não sei. Se a mina falar, não sei, significa o quê? Que ela não sabe ou ela quer ou ela não quer, gente. Então avança, fio. É, irmão, você não entendeu. É, um selinho, gente. Um selinho, um selinho. Aê! A partir de hoje, Morte e Ratão estão namorando. Sério? Sério? Agora faltou... Agora atrás das câmeras, vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, Mojada. Faltou um caso. Não, não. É que, tipo... Lucas tá tranquilo. Ela tem namorado. O Lucas tem namorada. Não, namorado não. Não, namorado não. É, mas eu disse que eu... Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas é isso, rapaziada. O conteúdo foi esse. Espero que você tenha gostado, certo? O Morte tava já... Já tava... Não, mano. Vai ser uma cena, não. É, rapaziada. Quem tava com saudade dessa dupla implacável, né, Morte e Ratão? Todo dia agora vai ser isso, irmão. O Morte e Ratão já tinha mais de cinco meses que ainda era mesmo. Pelo menos um selinho. Vai passar a virada na onde? Eu vou passar em casa. E o Natal? Em casa também. Meu Deus do céu. Em casa. Você, irmão. Aí quando chega lá na Quitéria, ela tá lá. Mano. E você, ô Lucas, vai passar aonde? Natal. No baile, né, mano? E ano novo? Viu com a família, deu meia-noite, ó. Bailão? Passar é trabalhar. Aí, ó. Fazendo dia. E você, vai passar a Natal virada na onde? Baile. Baile, né? E você, é a cara dela? Casa mesmo, casa. E você? Churrascada. Na praia. Na praia. E você? No baile. Caraca, mano. Quanto tempo você frequenta o baile? Baile. Desde os onze anos. E você? Desde quando você frequenta o baile funk? Desde os onze. Nossa, nossa senhora. E você? Eu não frequento o baile, não, gente. Você não... Não, fala real. Você frequenta o baile. Ah, tá. Quando eu comecei aí, eu tinha um quatorze. Não, mas elas aqui, onze anos no baile, mano. Meu, onze... Onze anos no baile funk, mano. Você, com onze... Com onze anos de idade, você ia pro baile, que hora que você ia do baile? Onze anos, eu não sabia nem pegar um ônibus. Eu saía... Nós saía umas oito, né? Oito horas. Da manhã? Não, a gente saía de madrugada, chegava no outro dia. É. De manhãzinha. No dia que eu tava... Brasil! Tá demais. Aê! Tá perdido. Mas hoje em dia, vocês não podem ir pra baile, né? Mas continua ainda. Continua ainda. Não, eu parei. Eu parei. É, parou. Semana passada, eu vi ela postando lá no bairro lá, com oito horas da manhã. Nossa senhora. Um dia elas param, gente. Um dia mais para. Não, agora vai parar. Mas terminou o estudo? Ainda não. Não, 15 anos como... Tá estudando, né? Ô, Marta, tá terminando, né? Lógico, né? Fazendo até a faculdade, né? Nossa. Faculdade? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê? Tá fazendo o quê, irmão? De quê? De quê? É, vai ser engenheiro. Oh! E você? Não sabe nem quanto que é dois mais dois. Só me proviso mesmo. Nem proviso só. Você não se faz o quê? Só me proviso só. Não, não. Você não pergunta se faz faculdade. Não se faz. Não, caramba. Não, mas tipo, tem que pretende? Não. Não? Quem sabe, é. Um dia, quem sabe? Não, rapazeta, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Batei uma meta aqui, mano. A raiz quadrada de nove, morte. Só que você quer ir de... Mano, você dá um beijo e dorme, parça. Dá sono, né, irmão? Qual é o cosseno de 45 graus? Não, não. Se você quer ser engenheiro, tem que saber, tio. Corre em quadrada de dez. Ele sabe de quanto que é cinco mais seis, tio? Então, Tropinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado aí. Nesse vídeo aí, certo? Como prometido, ia trazer morte e ratão. Nós falamos que ia desencalhar eles, certo? E aconteceu. Dez mil likes, tá ligado, né? Vocês podem pedir outras coisas. Depois, atrás das câmeras, rola outras coisas. Não rola nada. Não, parquinho, é mais saludo. Eu sou louco. Não pode, amigo, não pode.